E salve galera, salve dinossauros, beleza? Eu sou o Nael Play, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de The Cross Island galera Traduzindo melhor aqui nessa ilha amaldiçoada, é o nome do jogo aí traduzido né, The Cross Island E a gente tá aqui com esses escritos maravilhosos, essas lendas aqui, então vambora Beleza galera, dia seguinte, aquela fome descendo e eu estava aqui com meu sarcosuco Esse sarcosuco aproveitador, se aproveita aí de dinossauro frágil e fraco, essa é a estratégia dele E eu avestei então um Carnotauro dormindo na beira da praia E é isso que acontece quando você deita e dorme na beira dos rios, dos lagos que tem aqui no The Cross Island Tome muito cuidado porque os arcosuco estão de volta E aqui se você rachar, até mesmo com o seu rex, você pode ser abatido O sarcosuco tem uma mordida mandíbulas muito forte Então é muito bom você tomar cuidado ao recuperar ou até mesmo dormir na beira, nas encostas que temos aqui no The Cross Island Estamos aí então se alimentando aí, a galera aí tudo com fome Um só visão então aqui com essa galera, abacaxi e DKXBR Seguindo aqui então galera, terminando aí de se alimentar Vocês podem ver que tem dois bariônicos né galera Tem um ali, tem outro lá em cima Acho que era amigo desse Carnotauro, de espécies diferentes Mas era, acho que amigo deles e eles não gostaram muito Mas como eu disse, tem que tomar cuidado Porque aqui tem o Sarcosucos E o Sarcosucos é o dino mais rápido De todos aqui, é o Sarcosucos A velocidade dele é muito rápida Vocês viram ali que eu basicamente saltei por cima da água Não deu tempo nem do Carnotauro me ver chegar Porque o Sarcosucos é um oportunista É isso aí galera Conheça o dino, jogue com o dino Pesquise mais sobre o dino e sobre seus costumes, estratégias Beleza, então recuperando aqui né galera Dando aquela descansada Temos que dormir, estamos com 79 Vamos deixar o nosso dino com sono 100% né galera Para que a gente possa manter a velocidade dele Tem que dormir, senão o seu dino fica lento Parece uma tartaruga Então mantenha ele sempre dormido Bem dormido Beleza galera Estamos aí com o DKXBR Solvisão aí com seus Sarcosucos E o Abacaxi Esses escritos aí, essas lendas Jogando aí então Crescendo Acho que já estão adultos os Sarcos deles né Acho que os Sarcosucos deles estão adultos também né Que bom galera Se um Sarcosucos já faz um estrago Imagina três né galera Beleza galera Seguindo aqui então Vambora Aqui galera Temos um filhote de Sarcosucos Vou mostrar aqui para vocês agora Um filhote bem pequenininho Que os Baryonyx acabaram eliminando Porque Baryonyx e Sarcosucos Não dão muito certo junto Então Estão bem territoriais E aqui foi um filhote de F Um filhote de F É né É Coloquei o Ninho aqui galera Para mostrar para eles Que a gente vai fazer mais filhotes E a família de Sarcosucos vai aumentar E o território aqui é nosso O melhor lugar galera Para ficar é aqui nessa região Tem muitos RECs E Espinos E etc Muitos dinos atravessam aqui Para ir para C6 Então se você tem um Sarcosucos Meu amigo Faça a sua estratégia Espere o momento exato Para estar atacando eles Deixando eles machucados E frágeis Para que outras espécies Venham E eliminem Como eu disse Ele é um oportunista Né galera Pelas pesquisas aí Mais ou menos Ele é um Dino aí Que fica na estratégia Né Esperando aí a sua presa Passar para estar eliminando E aqui a gente tem um bebezinho Sarcosucos Não pode crescer E evoluir É a selva né galera E beleza galera Aqui temos um Sarcosucos Meio doidão lá Atacando Barre atacando Espino Sem rumo nenhum Atacando Tudo que vem pela frente Está bem nervoso Provavelmente a fome dele Está no zero E ele está apavorado Tentando pegar o que tiver Pelo caminho E aí Temos aí no mapa A galera de Sarcosucos Já está vindo aí galera Tá chegando aí Mais uma galera De Sarcosucos Meu Deus galera Ele está louco mano A família de Sarcosucos Aumentou Os filhotes já nasceram E estamos aqui do lado De um Alossauro Bem de boa O Alossauro Chegou aqui um filhote De Drenonyx Mandando um rostinho De amizade Quer dizer Que ele está tranquilo Olha um Alossauro Uma oportunidade Perfeita para o nosso Sarcosucos Mas eu estou de boa Estamos na paz Né Denonyx Saiu o Denonyx Na paz Também estamos na paz Aqui né Vamos deitar aqui Nessa graminha Vamos estar aqui Pegando aquele solzinho Né galera De boa Denonyx Saiu o Denonyx Galera Como eu disse É difícil matar Bichos pequenininhos Saiu o Denonyx Dando muita confiança Olá Ele mandou galera Olá para você também Chegando aí então galera Continuando aqui O Dinohack galera Chegou aí agora Com o seu Sarcosucos Albino Salvezão aí Dinohack Tamo junto Meu parceiro Essa lenda está aí E é isso galera Vamos estar ajudando aí O Dinohack Crescer o seu Sarcosucos Galera Vamos dar essa força aí Para ele Espero que eu surco os preços Bem rapidinho galera Não demora tanto Eliminar Agora que mostrou o nome ali em cima galera Eliminamos aqui Um Rex Adulto A galera aí estava com fome O Dinohack está crescendo O seu Sarcosucos E a gente eliminou Esse Rex aqui Então galera No próximo vídeo Que vocês vão ver agora Como eu estou fazendo aqui Uma narração por cima Esse Rex aí Foi eliminado Pelo Nesse grupo aqui Dois Mas tem mais um ali Está ali Na defensiva né Caso desse algum problema Porém esse Rex voltou galera E foi isso que aconteceu Como vocês podem estar vendo aí Essa treta maluco O Rex não aceitou Voltou O Abacaxi estava quase morrendo E eu cheguei Sem querer Eliminei ele E Consegui eliminar Esse Rex Que não aceitou Eu voltei com Sarcosucos Laranja galera Vocês podem ver aí É galera Infelizmente Tem alguns Jogadores Que não aceitam Ser Mãe né Ficam brabo E voltam aí De novo Caçando a gente No jogo Mas ele De novo E é isso Olha o coitado Do Dino Hack Estava adulto já Com seus Sarcosucos Mas é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado Tenham se divertido E até a próxima galera Não esquece de estar Deixando aquele like Beleza Falou Vou nessa E fui E aí Se inscreva. Se inscreva.